Vem, 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 vem Vem, 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 vem E aí minha galera de pichuna Eu já tava com saudade de tocar um rock doido pra vocês meu irmão E olha só que bacana Hoje sabadão de aleluia E a gente tá recebendo esse som que é maravilhoso Uma estrutura que não Deixa nada a desejar A malcriada de Paragominas O meu parceiro DJ Cassie O Eliton Mendeiros O Caio Mix E o meu parceiro Kiko Põe a luzinha pra cima e grita Fora! Agora! Começou! Começou! Começou, começou, começou E aí, meu parceiro, o que é assim? Aquecimento do veneno! O D.J. Jogué Te agradecer os meus patrocinadores Que estão sempre no apoio do Cleio do Menino WR Acessórios Sufixa Torque Barbearia La Casa do Corte Marcinho 2024 Estrutura Forte Ronaldo Envelopador Texate Açaí Natural do Isaac Tem mais, tem mais! La Casa da Solda Organização Cezinha Oficial Modas E a ótica da galera! Óticas Prêmio Vamos nessa, vamos nessa A galera que patrocina o veneno sempre O Rei da Gambiarra Bora que o rock tá só começando Mais de quarenta dias sem rock 2 É o Kessig que comanda! Olha que hoje a noite é nossa E hoje a noite promete Não vem dançar o meu pulseiro Som de paredão E das bebês sentado Poxa E vem cair e não te manter E hoje a noite é nossa Olha o meu parceiro Dedé Meu barbeiro oficial ali Fala Dedé Que ele abraça você Meu irmão Quando eu olhei Tu já tava lá na esquina Olha a chuva Dedé! Já já tem o Juninho da Bazucada Diretamente do São Miguel do Guamá E a gente tá só começando aqui Só esquentando pra galera Esquentando Esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai fogo Eu fudei no avião Vou caô Já gostando Prendendo as penas É só me chamar que eu vou Então senta vai na fila Rebola na noite inteira Toma, 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 calma Toma, toma a noite inteira Toma, toma, toma Toma, vai, toma, canceira Toma, 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 calma Toma, toma a sua Fogo, fogo, Dedé Fogo, Dedé Fogo, Dedé Fogo, fogo, fogo Fogo aonde? Fogo aonde? Fogo aonde? Fogo, fogo, fogo Fogo do coteiro Fogo no coteiro Fogo no coteiro Tá nessa, tá nessa, tá nessa Tá nessa Tá espalhando pra favela Que eu comito uma xereca Tá nessa, tá nessa Tá nessa, tá nessa Tá nessa Tá espalhando pra favela Que eu comito uma xereca Tá nessa, tá nessa Tá nessa, tá nessa Tá nessa Tá espalhando pra favela Que eu comito uma xereca Onde o Rock 2 Cadê o meu parceiro Luiz Carlos, dedé? Cadê o Luiz Carlos, dedé? Cadê? Tudo bem, nosso amor, como um sonho de verão Tudo bem, tudo ok, até o mundo desagre E o quê? Fazer meu nome na areia, falar comigo por horas Vê coisa que cê não quis Eu vou sair só pra dançar, eu vou segurar minha mão Eu posso me amar bem mais Eu posso me amar bem mais que você 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 Bota a palma da mão no chão e pina a cor de pé Bota a palma da mão no chão e pina a cor de pé Acelera! Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá os faixas Um, dois, temos! Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu sapão não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Se prepara! A domingueira do veneno vai ser em Paragomina, viu, meu irmão? A malcriada vai tá junto com a gente, né, meu irmão? Festa das mulheres lá no Najibão a partir das sete da noite Tem cleito veneno Mas antes a gente vai encostar na colônia do Uraim, Dedé No balneário do Davidson Se avisei que isso é uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá sentindo o reféns Bota na pressão, na pressão, na pressão! Põe a luzinha pra cima e grita Tchau, tchau! Vai, vai! Agora! Endoida! Este merce é! Vai endoidando! Vai endoidando! Segurou, 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 segurou Bora Pitbull, pega essa cachorra Bora Pitbull, pega essa cachorra Tá na hora de fazer o caqueado Tá na hora de fazer o caqueado Vai, vai, vai de ladinho Vai, vai, vai de ladinho Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai no caqueado, vai dançando o caqueado Vai no caqueado e vai dançando o caqueado Olha o Pitbull Pega, pega, pega essa cachorra Pega, 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 pega! Pega o Guanabari e vem Pega o Guanabari e vem Vem, Dedé! Vem se juntar com seu bebê Pega o Guanabari e vem Obrigado, meu parceiro cheiroso Pega o Guanabari e vem A confiança sempre no trabalho do Cleiton Venem Pega o Guanabari e vem Tô na verdura! Pega o Guanabari e vem Rá vem o viadinho Vem na dança da lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia Vai, lacraia, vai, lacraia Bora! O Cleiton! O veneno tá aqui Não dá pra ver, não dá pra ver Tá escuro aí Quem é esse povo que tá contigo, Dedé? Manda aí no meu zap Manda aí, manda aí Impressão Vai no batidão Batidão Caqueado 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 Dentro da evocatada Tocando os cobaias, gente jogando na cara Na mirada o flash da fama Nós mexe em marcha E aí, verdura Tu faz histórias portando o meu agotado Tu faz histórias portando o meu agotado O parceiro DJ Werthel Medeiros tá ali só na mãe Daqui a pouquinho tem o show da Macriana Cadê o Darlan? Nós mexe em marcha Se faz histórias portando o meu agotado Eu sei com as suas mensagens faz assim o tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curti na noite, dá pra ser rica Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na eu volto que eu vou te levar E aí, dedê? Já deu, já deu, já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não Bora pintado, bora pintado Aparece pintar! Putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não Sal, 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 sal Se tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aê Hã? Que ex? Hã? Que ex? Se for da porra, onde eu vou tacar toda você? Se for da porra, onde eu vou tacar toda você? Se for da porra, onde eu vou tacar toda você? Se for da porra, onde eu vou tacar toda você? Se for da porra, onde eu vou tacar toda você? Né, rock doido que tu quer, meu irmão? Caixa d'água, na terra do popai Caixa d'água, na terra do popai Menina, tô te olhando, você é linda demais O dançado desse jeito, eu sei que me satisfeita Aí, ZNFMT, é fiel de J Maulim Você tá na caixa d'água, na terra do popai Só ela, só ela, só ela, só ela, só ela, só ela ela Com a pele areca na minha cara, eu já tô ficando maluco É tipo a tua parede, o bagulho fica duro Tem mulher na puta ali, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pele areca na minha Eu estou aí, tô nessa garrafa de g... É o Big Show DJ MAU CRIADA 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 Tu já quer rock doido, né, dedé? Lá vai fogo! Lá vai fogo! Vai! É só uma botada na mão, tem uma botada, 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 tem um gosto, muito disso, isso é muito legal. É creme e o ombrinho no pastilho do tarararau, tararau, 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 tararau. E aí, dedé? E o meu sabe essa música lembra você, lembra você. Olha aí, meu amor! Vai, vai, vai Esse dedo grosso, hein, Cassio? Tem condição Olha o meu parceiro Ezequiel Conheci daqui Um abraço, Ezequiel Você, a negra Sempre dando moral, busilei do Benê Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Se liga, se liga, se liga Essa música é só pra você Que tava com saudade de curtir uma festa Aqui em Pichuna Só quem tava com saudade Agora vai soltar a voz bem alto assim E se você quiser voltar Como mais um Quero uma máquina do tempo Quero tratar nossos momentos Pra sempre eu e você Ok, 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 é rock de latão É rock de latão É rock de latão Toma no peso difficult É rock de latão É rock de latão Olha o fogo! Vai fogo! É na onda do piribau que ela vai no pau E aí, Lourinho? Bota, 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 bota onde quiser Bota, 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 bota onde quiser Quer os amiguinho que tá de PT Se não tiver de paquela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De mel, o vento, o barra, chega E ela vai, mas não me queria ir agora Quer pintar, pintar, tá só porque eu tô de pistola Quer pintar, pintar, tá só porque eu tô de pistola Me sagre que quando eu tô de pistola Vai com alegria, vai com alegria Vai do caqueado, caqueado da alegria Vai com alegria, vai com alegria Vai com alegria, com alegria, com alegria Com alegria que o veneno gosta Com alegria, com alegria, com alegria Vai com alegria, vai, vai com alegria Vai com alegria, vai com alegria Caqueado! Me chama de amor, pede com carinho Me falta que eu gosto, fudendo escurir E ele me fez me usar, baby Me fez me usar, baby Me pega de quatro, vem no jardim De frente ao lugar do bigardinho Fininha, assim tu me pôs no lado, baby Te me fez me usar, baby Minha novinha, baby Olha o teu DJ, Dedé DJ Cleitão, ô venenoso Não, 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 não Ô veneno tá aqui Toma-lhe veneno Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora no caqueado Bora no caqueado Bola no caqueado Caqueado do veneno Bola no caqueado Caqueado do veneno AK-47 é o porte do homem E o brasileiro ar de jarelense Tente de vinho pra baiki Tu cinta de canto Forca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendem a firma e desce Fala meu parceiro Maikinho E a galera da Boa Vista aí também Querem abração pra vocês aí Olha o caqueado, Dedéu, caqueado, Dedéu, caqueado Olha a partida Bota, 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 bota Conga, ponga, ponga, ponga Eu tô cansado de aliança Eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou dar tipo cont Online Eu vou bater pro meu sistema Quem é Larissa, ela feira Que ela atenda Quem é Gangda, ela me atenda Segura! Alomar, 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 alomar Segurou, segurou 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 Onde é Cassie, aqui? Cadê o Cassie? Onde é a vinheta aqui, a vinheta? Cadê? Isso, aperta no botão, aqui Carreta malcriada Carreta malcriada Malcriada Olha aí, bebê O dia tá lindo Lime solarado Lime de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, caindo na balada Peço a meu Deus, proteja meus aliados Ali, 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 ali Voltou! Alô, Melri! Botei pra cachorra, botei pra putaria Vai que saudade das piranhas do Elívio Vai que saudade das piranhas do Elívio Vai da manha, Beneno! Já, já tem um Júnior eletrizante ainda Vai pra puta que pariu Eu quero que o dia este vai pra tudo que pariu Eu quero que o dia este vai pra tudo que pariu Ah, tanto faz Se virou este vai pra casa do... Se virou este vai pra casa do rapaz Se virou este eu não quero mais Se virou este eu não quero mais Tá na parte de Deus, Marginho! Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, 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 uh Peça a lille dos amigos que estão privados E tem gente, porra! Saudade batendo no meu cu Os criatrinos Tá na parte, tá na parte, tá na parte, tá na parte, tá na parte Tá na parte, tá na parte, tá na parte Tá na parte, tá na parte, tá na parte O baridão que é pura pressão Carreta malcriada É essa lille dos amigos que estão privados A gente tem que dar moral pra quem dá moral pra gente, né, Dede? E o que que essa galera tem é moral, meu irmão. Meu parceiro Cassie Jones, esse moleque aí, bora. Dispensa comentários, viu, Dede? É um cara daqueles que tem que andar com a gente, tem que estar do lado da gente. É um cara muito importante esse moleque aí, viu, viu? Meu amigo Cassie e o Wellington Medeiros, que eu conheço já desde muitos carnavais, hein, Wellington? Muita onda, a gente já fez onda aí, esse cara é bom demais também. Gente da gente! Aqui da malcriada saiu muita gente boa, né, Kiko? Aqui da malcriada saiu muita gente boa, né, galera? Hoje só tá os considerados, meu irmão. É dor! E aí, meu xerife! E aí, meu xerife! Xerife Eret, tá ali com a gente, o Gutraca também! Queira abração, Gutraca! Fala, Gutraca! Seu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo! Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo! Faca, molado e o Gutraca! Fudendo, 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 fudendo! Carreta, malcriada! Eita, tem que aprender tudo aqui, Cassie! DJ Cassie! O DJ das meninas! DJ Cassie! O papão de Paragumina! É pra fazer o caqueado mesmo, hein? Faz o caqueado! Vai dançando! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Faz o caqueado! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo e te levantar Eu sei o seu bem e depois tu galota Eu sei que tu gosta! Eu sei que tu gosta! Eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa do caqueado, galopa do caqueado Caqueado do veneno Libera, veneno! Segura, segura! Segura na acelerada aí, porra! Deixa na acelerada aí! Já segura, 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 segura! Agora! Segura! Lembrei que estou bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Segura! Deixa acelerado, deixa acelerado Porque ele gosta acelerado Ele gosta acelerado, dedé! acelera, acelera, acelera 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 que segura e queixa essa é pra você que sente saudade o sentimento mais original do ser humano é a saudade pra você sentir saudade do seu ex da sua ex, do batedor de alguém que já se foi essa é pra você que sente saudade bora Fernando, solta a fumaça eu preciso ouvir o cara vai e leva o controle como é que o cara solta a fumaça quem sabe cantar solta a voz aí que eu quero ouvir um, dois, três e o que? já saudade do batedor onde tu estás preciso de ti pra que? é o que eu digo sempre, dedé o sentimento mais bonito que o cara tem é a saudade a saudade faz tu sentir a paixão a saudade faz tu sentir o remorso a saudade faz tu sentir todo o outro sentimento é por isso que eu dou valor nessa música pra caramba aí estou com receio fala Patrícia tens outro cadê meu amigo cabaré? cadê? sabes que eu não vou aguentar acredito mas alguém se colou a ti sabe que eu te amo não os faço pra mais ninguém fala maiquinho não age certo não age aí maiquinho mas perces o dentinho maiquinho todos falam pra mim já 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 não sei mais onde tu estás tudo se foi saudade, 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 amor onde tu estás preciso de ti pra gente matar reza saudade, saudade, amor já não sei mais onde tu estás tudo se foi saudade, saudade, do pai calma, calma aí, calma aí, calma aí eu vou soltar mais uma aqui eu quero ver se vocês conhecem essa daqui se vocês conhecerem ela eu vou botar pra tocar do comecinho se liga, vai se eu pudesse rapaz, bicho essa galera conhece todas esquece Johnny olha aí o bregão pra você veneno aquela vinheta é DJ Cleito fazendo você gozar até nos ouvidos o cast que gosta, né mal criada loucuda vou contar a minha história de amor como é que é? foi tão doido como rolou você tão perto ao mesmo tempo distante eu botava fé ninguém botava fé nesse romance e quando encontrei você com outro alguém eu também fala Cassie prepara aí o celular e grava a galera cantando aí grava aí que é pra gente colocar as nossas redes sociais prepara aí que a galera vai cantar esse refrão aí atenção galera de pichuna vocês se eu pudesse vai daqui um isso aí pichuna é mal criado em pichuna Cassie se liga quem for de barro que se arrebente no meio eu não tô nem aí e já já tem um Júnior Júnior da Bazucada DJ Júnior da Bazucada é isso? lá de São Miguel do Goma olha esse aqui olha esse aqui é difícil mas não vou desistir vai Maikinho vai esse amor que ainda vive em mim sei o quanto falhei muita água mas a galera não arreda o pé obrigado gente valeu 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 olha aí o bregão essa daqui não é possível que essa galera conheça já não será que a galera já sabe cantar essa daqui você vai agora eu soubesse que era a última vez é mal criada na partida mal criada agora solta mais uma DJ Clayton venenoso toma ali veneno toma ali veneno e aí e aí hoje a noite hoje a noite as estrelas brilham mais eu percebo o porquê elas querem é era é pra galera saber quem é ele tá aqui ó mal criada me apaixonaste sim xerivada talvez seja cedo para te dizer que amaste agora eu peço para Deus que eu preciso pra dizer o CD vai rolar no malvadão dedé e aí primeira e aí que é gente prometo tentar ser o melhor do mundo me apaixonar a cada beijo te amar até tu reclamar não alivia ai meu deus eu tô passando mal eu tô cheirando tanto que o nariz já pegou aí bebê toma, toma, toma toma cagueado toma, toma, toma toma cagueado toma cagueado não gosta da minha cara do meu jeito debochado sinto muito então vai pra casa do é meu facinho do rock doido meu cagueado só os caras doidos só os caras doidos só os caras doidos joga, joga, os caras doidos joga, os caras doidos joga, os caras doidos joga, a mão pra cima joga, joga, joga só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado E vai e vem Vai no caqueado Chama esse sapinho Que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulhudo Toma caqueado! Até lá é o caralho, eu vou pro curso na Austrália Pra cá queado, pra cá queado, pra cá queado, pra cá queado Toma caqueado! Bora pitbull, pega essa cachorra Bora pitbull, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra A galera tá chegando pra curtir! Olha, eu queria só deixar registrado aqui que a gente vai tá Com a malcriada, né? A gente vai tá lá no Najibão, domingueira Começa que hora lá? A partir de onze horas da manhã já começa a festa lá no Najibão Festa das Mulheres E o Cleito Menino vai tá lá a partir das sete da noite A gente já vai tá lá pra fazer a festa Porque antes Tem DJ Cleito Menino pela primeira vez lá no balneário do Davidson Em Paragominas, na Colônia Duraí E aí eu queria convidar, Maikinho Os meus amigos aqui de Pichuna Quem quiser ir lá curtir o Cleito Menino Fique bem à vontade, fique bem à vontade Que vai ser um prazer muito grande Receber essa galera de Pichuna em qualquer canto desse mundo Viu, meu irmão? E aí, Damás, quando eu tiver tocando Aí sim, porra! Vai, Fogo! Joga a mão pra cima Só a mulherada solteira As mulheres solteiras e sinceras com a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima nessa porra aí, irmão! Joga a mão pra cima Olha o ZW, botando pra tu Vamos na fia, a gente pode passar a pau Se você ficar um pouquinho Pode gostoso botar o carnaval Joga a música, não fosse uma garota Joga a música, não fosse uma do pau Vai, pode ir pra caralho Até secar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, pode ir pra caralho Olha o teu DJ, irmão! Vem! O DJ Cleiton O DJ Marcos Cauê The best DJ in... E aí, meu parceiro, Alito Medeiro! Com o Criada! Barolina foi pro samba Barolina Pra dançar no freio Barolina Todo mundo é caidinho Barolina Pelo cheiro que ela tem Olha o meu patrão Luiz Carlos na área, Dedé! Barolina O homem chegou! Barolina Falou pra mim que não passou por aí Que ele já tá enjoado da tua cara já Barolina Esse dia de dançar no freio Só por causa de ser Barolina No escala, o homem tá na área Sua primeira dama também! Barolina 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 Todo mundo é caudalão Barolina 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 Oi, chegando o delegado Barolina Não, olha os que dançam Barolina Tu já falou pra ele Que a gente vai marcar pescaria lá? Que eu vou passar quatro semanas lá com ele de férias? É Tudo por conta dele, meu patrão Bom criador Bom criador E aí, cutraca? Aí chegou o dono da casa O dono da casa Chegou Com a mulher Tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha, não? Vai действir Moço, você tá cansado? É, já se não É, já se não É por que cê Dant, 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 dant Já, já se o nino dá pra jul thickar daqui pra galera! E ela falou pra favela inteira Que tá louco e toda peça Ela botou no status app Que o gato preto acabou com ela Vou te falar Hoje o bolo te pega sapato Ela quer leitada Ela quer leitada Ela quer que na cara Ela quer leitada DJ Cassie O homem é perigoso DJ Cassie Assim ó DJ Cassie DJ Clayton Bora meu xerife Meu parceiro Dedé tá ali com a galera Lá da Boa Vista A galera da Boa Vista Tá aí né Contigo Tá aí É A galera do Jorge É a galera do Jorge Campada de vascaíno considerado É doido Meu irmão Égua Que bom que vocês estão aqui presentes Como eu disse no começo Muito feliz a gente voltar aqui As festas em Bichuna Já tava com mais de 40 dias Sem festa Aqui em Bichuna E a galera tava Vindo e curtiu uma festa Né meu irmão E o nosso parceiro cheiroso Trouxe aí o parceiro Juninho Juninho da bazucada Lá de São Miguel É o homem que é responsável Pelo show hoje Quem comanda a parada do show Hoje é o Juninho O Cass e o Veneno Hoje a gente tá só Com participação especial Viu Só pra começar na manha Pra galera Assim ó Bota a pressão Bota a piseira Bota a pressão Bota a piseira Ela tá soltinha Brota na quebrada Bala na rava Essa mina é sensação E com as amiguinha Que caem E aí cara de jaca Bota a soltinha Luta na quebrada Bala na rava Essa mina é sensação E com as amiguinha Que caem na parada E na sapada Deixa eu lá Tô de trezão Foi, foi É só de parede Impressão, papai Ela tá soltinha Ela tá soltinha Brota na quebrada Bala na rava Mas que mina é sensação E com as amiguinha Que caem na parada E na sapada Deixa eu louco Bota a piseira 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 Deixa comigo Bota a piseira Bota a piseira Carreta Carreta Mal criadas Mal criadas A Patícia lá do latrocínio capixaba e também o meu parceiro o torcedor do remo a remoçada quase arranca a cabeça dele vai rebolando vai ficando vai rebolando vai ficando vai vai ficando vai o 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 que é o pessoal na rua, ele te recebe bem? Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, tá. E tu? Também. Também, boiú? E o pessoal da rua te recebe bem? Tu gosta de morder ou de chupar? Vem! O veneno e sua picada venenosa nas mixagens. Pra cima! Seu corpo suado e você for cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de lovezinho Seu corpo suado e você for cima de mim Quando eu te encontrar a sequência de lovezinho Em vez de você fica pensando em mim Ai! Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Igou, 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 igou Olha aí! Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Tira o chapéu e a bota aí E bota gostosinho Rosa, roça em mim Rosa, roça em mim Hoje tu virá o olho galopando gostosinho Rosa, roça em mim Só começando Rosa em mim É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Deixa a marca na sua mão Com ele é assim, ó É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Ezequinha, tu não aguenta Sabe que comigo até o tapete é diferente Bora, amiga! A marca na sua bunda e o seu corpo Tento com amor Porque sem amor as outras sentam A trend tá lançada Vou fazer o desafio Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Assim! Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Compacindo o reloginho Bunda hipnotizada Compacindo o reloginho Segura o reloginho aí Deixa eu seguro Deixa aí, deixa aí Deixa o reloginho Isso Chegou o tubarão Olha o Kiko aí Dos paredões A produção deixou o reloginho Volta o tubarão pra bater no paredão aí, papai Tá ligado, é? E aí, Galega! Tá assim, ó Galega safadinho Hoje quer me sentar No sigilinho Vou te chamar de amor E vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar Quicar no escurinho Tô de pé de alugado E com o bigode infinito Me chama Pede amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Vem no escurinho E me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quarto E vem no jardim O reloginho O reloginho Solta! Abaixa o dia Toma Toma Vai devagarinho Abaixa o dia E aí, xerife! Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem fez curar Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por válido Malvadão Uh Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Uh Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por válido Malvadão Uh É sensacional É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até a pulsa Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Vem sentando Gostocinho pro pai Vem jogando Ziladinho Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Terra me pede Vai São para não Meu bem Vem sentando Gostocinho pro pai Já já tem Juninho da Bazucada Jogando Ziladinho Vem deslizando Everybody's going to the party Have a real good time De pião na 17 eu vim De pião na 17 eu vim A estrela cadente Eu fechei meu olho Pedi um presente Fim de papirão Bateco 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 Chama Com o pau no seu dente Fim de papirão Bateco Com o pau no seu dente Fim de papirão Segura 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 Caixa d'água Caixa d'água Caixa d'água Vai bater com o pau no seu dente Fim de papirão Vai bater com o pau no seu dente Fim de papirão Chama isso aqui Chama isso aqui Chama isso aqui Já deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casa do minha mente Fica assim Putaria não Putaria sim 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 Hoje eu só quero curtir Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria, putaria sim Hoje eu só quero curtir Já que bêbado não erra, eu acabei de casa Já do nove também não erra Na produção, na produção, na produção Na produção, na produção É no som da batida Eu tô tão bocheira com a copoca quebrando Só tô balançando Putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala Pra palagem na doença embalando Minha preferida Fecha os olhos agora e vai movimentando Ela tá ficando impressionada Qual que fala essa mena, essa peca Ela tá ficando impressionada Qual que fala essa mena, essa peca Ela tirou pra dar check, pra botar na boca Ela tirou pra dar bo... Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e treme Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e treme Bota a palma da mão no chão Alô Luiz Carlos, fica de olho que o Dedé já tá quase fugindo Caraca, você tá bom, dança comigo Você é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma, toma Você é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma Toma! Vem, toma, toma Vai me, toma, toma Vem, toma, toma Bora, Jundinho, daqui a pouquinho é você, garoto Vem, toma, toma 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 E aí, Ané? De Cleiton Safada Vai passando a mão Agaxi Vem, toma, toma, toma Jefferson da Vivo E um ferrugem lá do Najibã Pode crer Vem, toma, toma Aqui no baile do Egito O Cleiton vai te devorar O mano vai te devorar Já que a noite foi A dó da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem, dança Criada Espanha Gema 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 Bola nos Carlos Pergunta se ela quer Caipirinha Nevada Sampaio Agindo 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 DJ Cassie DJ Wernico Medeiros O Caio Mix DJ Nando Boy também A galera que faz a malcriada Faz e acontece Sem brincadeira No comando do Kiko Kiko lindo Kiko gostou É boa E aí, Kennedy? Sabe que eu me amo É meu xerife Eu quero um abraço especial pra você Porra, Tirlene? Bora, Tirlene? Bora, Tirlene? Bora, na caipirinha? Fecha Fecha Fechou a malcriada Fechou a malcriada? Alivia aí Que hoje o show é por conta Do meu parceiro DJ Juninho da Bazucada Pau Criada Amém Meu amigo Dedé Lado junto Aí Dedé Cadê o Chico L Cadê o Chico L Ele tá aí Dedé O Chico L tá aí O Chico L saiu O Chico L do Piauí Petrada Quico Lino O Chico gostou Alô Chico Chico Esquenta a cabeça A galera de Pichuna compreende tudo isso Kiko Viu O Kiko tá pedindo pra gente avisar vocês aí Pedir desculpa né Os telões aqui da Malcriada não tão 100% Dedé Devido a chuva aí Muita água meu irmão Água caralho Alô Kennedy Pra si Kiko 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 já está na área Tinha de botar Kiko 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 Esses caras agora de Carretinha Tudo tem Vinheta né É o Júlio Menção É ele É todo mundo Tá desse jeito Alô Dedé Olha o reggae Esse aqui Dedé Não é do Maranhão não Esse reggae É porque eu gosto dele Eu gosto dessa música E botei aqui na sequência Viu Vai pra você Pra você Vai Aliás Pra você E pra quem gosta De Charlie Brown Jr Ah não Não acredito Que tu tá na área E aí Bamba Já já tem o Juninho Da bazucada Pão 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 Sem roupa Sem roupa Ela é demais Também por isso Eu creio em Deus Meu bom Ainda bem Ainda bem Que eu trouxe Até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi Aquele tempo Da ladeira em vão Já se foi Aquele tempo Da ladeira em vão Meu escritório É na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou Da toalha não É por isso que eu gosto Meu escritório É na praia Eu tô sempre na área É por isso Que eu dou valor Então Deixe viver Deixe ficar Deixe estar Como está Acabou a gasolina Acabou a gasolina Acabou a gasolina Chama o DJ DJ Clayton Venendo Não era pra ser assim Não era pra ser assim Não era Alô Juninho Eu gosto mais de você Do que de mim Hoje o show é por tua conta Estou me acabando Na bebida Vamos dentro É isso DJ Juninho DJ Juninho É o Juninho DJ Juninho Bora Juninho Tentei de tudo Pra te esquecer Até com outras Cheguei a me envolver Mas de nada adiantou Eu não te esqueci E aí Dedê Você me despreza Mas eu gosto de você Me abandona Mas sem ti Não sei Eu e a Parece um karma Gostar de você Eu e a mãe Dum agora Parece um karma Gostar de você É Dum Tem tanta gente Nesse mundo Quando eu só beijo você Eu fico cego Enfeitiçado Fada da tia Bora Patrícia Parece um karma Gostar de você E aí Patrícia Parece um karma Gostar de você Ah Patrícia Já que tu já tá bebendo Já que tu tá solteira Eu tô sabendo que tu tá solteira já Já arrumou o namorado? Ainda não? Beleza papai Alô pra quem? Alô 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 Patrícia Agora é o seguinte Essa música aqui A gente só toca Quando a pessoa já tá curada Quando a pessoa já tá com o coração Que não tá Pode tocar qualquer música Que eu não Eu não Eu não vou chorar Eu não vou secar uma latinha só de um gole Pode tocar É agora que a gente faz aquele test drive Dedé Se o cara pegou chifre Recentemente Porque chifre eterno Todos nós já pegamos É né Só não tem chifre quem nunca pegou mulher na vida É Porque o chifre do homem é o mais doído que tem É meu irmão Agora vamos ver se essa galera tá curada Vamos ver Vamos ver Quando o senhor pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim E aí Patrícia Perdi dedo no olho pra chorar Quem sabe canta aí vai E por dentro querem Já Aí foi o O que Eu sofri feito maluco por você Ô Dona Maria E na madruga não parar Se ela soubesse que uma hora dessa Fala a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doer A Dona Marilene é isso? A Marilene Eu tô dependendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E agora? E aproveitando que eu tô sem Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depor Peraí, peraí, peraí Volta aí a batida Volta aí Ela arrumou uma parceira Pô É não, tá Na moral Na moral O que é que eu sempre digo O que é que eu sempre digo, Cassie? Um abraço pra minha amiga Buche de gol Cadê ela? É o que eu sempre digo, Cassie Amiga é amigo E filha da puta é filha da puta O amigo de verdade Ele tá com cara até nessas horas Né, Dedé? Nas horas do chifre Na hora do sofrimento E a mulher A amizade feminina É a mais segura Porque quando a mulher É muita amiga da outra mulher Ela carrega até o marido da mulher Quando cê pediu pra terminar É Quase que eu falei Até que enfim Dedé Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito um besta Por você E na madruga Não parava de ligar E o apestado Tava doido Pra A melhor sensação Que eu já Acendi Foi ver Que nem doeu E eu Te esqueci Olha aí Luiz Carlão Eu tô ver É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois É Hoje em dia É bom que tem WhatsApp Tem Facebook Tem celular E o chancelês No meu Olha essa aqui Dedé Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Agora tu pode cantar Eu fiz tantas contas Essa daqui Tu pode cantar pra Duda Do meu lado E pra Bia Se quer procurar Procura Agora sim Leite de setenta conto Se eu tivesse que ter outra Canta aí Dedé Escuta Agora Agora Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra Uma filha é sua Tuas Tô te falando Com ouro igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Será que o Cauê Será que o Cauê Tá aí do lado Eu não te trocaria Nunca Eu ia mandar aquele abraço DJ Cauê Votando pra Mente romântico Tô só esperando o Juninho Manda zero zero sete O dedo já tá coçando aqui Juninho Vem logo Eu não sou exemplo pra ninguém Já falei Se esperava o que Eu já falei Se esperava o que Bora cheiroso E com um dia eu vou ser A tua princesa De um conto de fadas Que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho Eu acho Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma E tu escutava Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma E tu escutava Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Sem 1997 Antes do ver Que tuve éc Que tuve E E E E Tchau, tchau.